Sim, é muito, né? É muito famoso aqui nessa cidade. Celouro, como é que você vê a concorrência entre a Avalanche e a Altafone? Muito obrigado pela oportunidade, viu? O Sr. Fábio Júnior, muito obrigado aí, Altar News aí. É Marcelo Magalhães, Marcelo Magalhães. Marcelo, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Eu tô muito feliz, tô muito feliz de estar bem, certo? E também estamos aí com o nosso Altagram mais famoso da cidade, o mais curtido. Vendo todos os stories feitos pelo nosso CEO de entretenimento digital, Sérgio. Muito que bem. Legal, vocês estão bombando aqui na cidade, isso é perceptível. Agora, qual é o plano que vocês têm pra desbancar a concorrência? Olha, a Avalanche tinha um plano pra desbancar a concorrência, mas aí o que aconteceu? A nossa CEO da fofoca foi lá ver como é que tava e a gente percebeu que a gente não precisa de plano nenhum porque não tem o que desbancar, o que já tá desbancado, você entende? Olha, isso aí é você que tá dizendo, né? Tem que perguntar ao órgão regulador pra saber quem tá vendendo mais. Alta Fome, Avalanche, é sucesso aqui. Claro que sim. Inclusive, ainda vou levar o meu gerente aqui, profissional. O seu Calvino, anos e anos de experiência. Quero ver concorrer com a gente, viu? Eu aceito esse debate sim, viu? Eu só acho que ele tá com a voz presa danada, rapaz. Rapaz, pode levar esse aí, viu? Já foi. Então, em breve, vocês vão ficar sabendo do maior debate da cidade, que é o pessoal da Alta Fome versus Avalanche. Qual é a melhor lanchonete da Cidade Alta? É com vocês aí, dois estouros. Marcelo Magalhães e ao vivo da Avalanche. É isso aí, rapazinhada. Você que tá acompanhando o Alta News aí, se você quer lanchar, se você quer brincar, é com patati. Se você quer lanchar, é com batata aqui no Avalanche. E Alta Fome, em breve, teremos o debate. Abraço, tchau. Tá aí, cara, que honra, Maruletorini. Fala sério, meu irmão. Você tá maluco, rapaz. Eu sou muito fã desse cara. Você tá doido. Vamos falar com o pessoal do Growlers to Go aqui. Grande.